Sabe o que é mais favoroso? Não conhecer seu lugar no mundo. Não saber por que está aqui. Isso é um sentimento horrível. Por pouco eu perdi a esperança. Muitas vezes me questionei. Mas te encontrei. Tantos sacrifícios só para te encontrar. Agora que sabemos quem você é. Eu sei quem eu sou. Não sou um erro. Tudo tem sentido. Sabe como identificar um vilão nas histórias? Ele é exatamente o completo oposto do herói. E muitas vezes são amigos. Assim como eu e você. Devia saber, não é? Sabe por que, David? Pelos garotos. Me chamam de Sr. Vidro. Bem. Esse discurso aparece no filme Corfechado no Brasil. Ficou como umbroquível nos Estados Unidos. Inquebrável. E é o protegido em alguns lugares com a língua espanhola. Língua castelhano. Ui. Na verdade, ele é uma espécie de homenagem aos quadrinhos. E ele é uma homenagem em vários sentidos. Tanto na questão de... A filmagem ser baseada em alguns lances de quadrinhos e tudo mais. Como os nomes dos personagens terem sido criados da mesma maneira que normalmente são criados os nomes para personagens clássicos. Como, por exemplo... Você vê os nomes, tipo, de alguns... Eu não me lembro de nenhum personagem agora na minha cabeça, mas... Eles são baseados para sempre em... Ah! Bruce Wayne. Bruce Wayne é baseado em um nome histórico, praticamente. Relativo a... Pelo que eu me lembro, uma das fontes era Robert the Bruce. Um dos homens que teria se tornado mais tarde líder das lutas junto ao William Wallace. Quem assistiu Coração Valente sabe mais ou menos como é que seria essa história. Porém, é baseado praticamente em um fato histórico. Da mesma maneira que os nomes David e Elias são baseados Elias e um profeta da Bíblia, lógico. E David é baseado no rei Davi. Você pode ver que todos os nomes que nós temos no Brasil, os nomes portuguesados... E eu estou errando pra caramba na primeira filmagem, não estava errando tanto. Eles normalmente são assim. Eles são baseados em questões religiosas ou algo parecido. É muito legal esse tipo de coisa. E você vai ver isso muito por aí. Em vários quadrinhos, fontes e tudo que você queira. Ok? Bem, eu vou terminando por aqui porque o texto é longo. Já deu três minutos rapidamente. Esses cursos nem sempre estão tão grandes. Mas isso é mais complexo. Bem? Eu vou desligando e até mais.